e fala galera do canal beleza agora vamos passar uma dica importante aí para quem tem roçadeira é 43 e aí se inscreve no canal deixa o like compartilha se inscreve nas minhas redes sociais também vou deixar lá o toque quase beleza muito legal para quem tem roçadeira do plan 3 de tolhão aqui a turma da 43 beleza vou mostrar aqui uma dica importante sobre o de embreagem de ficar com uma mola de embreagem passar aqui uma embreagem uma roçadeira 43 em fogo é branco vulcão trem de tolama usa relação equipada com essa 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 embreagem aqui o que acontece ela vive partindo mola de embreagem tem que você tem que certificada na embreagem é se ela onde vai esse parafuso aqui está se está com muita folga né e se se ela está com a ronda de freio aqui é justamente ela vem tipo uma ronda de freio tá vendo a nossa aqui já tá bem gasta já tá sem a ronda tá vendo ó aonde é troquei a mola e vive partindo verifica se está com a lona tá muito fina troca aonde eu troquei a embreagem coloquei embreagem nova mesmo assim vive partindo verifica a campana da embreagem tá vendo essa aqui ó passar uma dica importante também ó chega ela tá com um ressalto aqui ó como ela tá muito fina ela vai trabalhar aqui dentro muito aberta para poder poder fazer o arraste e isso ela vem partir na mola a né a mãe mas a lona tá ok mas vive parte na mola verifica-se aqui onde vai o parafuso né se tá muito com muita folga eu tiver muita folga aqui ó vamos ver essa aqui ó tá com folga a folga até razoável mas tiver muita folga tem que substituir a embreagem embreagem colocou embreagem nova vem partindo verifica a campana de embreagem beleza passar essa dica aí importante aí para você beleza tamo junto aí galera